A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais indigível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Metódica e organizada, apesar do meio em que se movimenta há décadas, viver da vertigem e do permanente caos. A vida das agências de publicidade está longe de ter o glamour de Mad Men, ainda que seja da melhor e mais depurada ideia que continua a nascer a mais eficaz campanha. E já agora, o que será isso da eficácia no mundo da publicidade? E quando é que a provocação começou a ser medida por medo das consequências? A conversa com a convidada de hoje já estava combinada, antes de termos conhecido a campanha da cadeia sueca de mobiliário, que pôs uma estante nas bocas do mundo. Foi um instante, um risco. Há muito tempo que as reações não eram tão imediatas e em cadeia também. Alguém terá ido demasiado longe numa altura delicada ou andamos demasiado adormecidos e já pouco habituados à publicidade, como o terreno onde a provocação é o motor. Diretora criativa da usina tem 53 anos e preside ao Clube da Criatividade Portugal, que durante pelo menos duas décadas foi o Clube dos Criativos, onde estiveram as mulheres na publicidade ao longo dos anos. Que lugar ocuparam? Porque foi e é tão longa e difícil a chegada das mulheres a lugares de chefia, como se esse lugar da criatividade, da provocação e do risco lhes tivesse sido muitas vezes negado. Susana está há 30 anos a trabalhar em publicidade e a publicidade mudou muito em pouco tempo. Já não são os anos de ouro de orçamentos extensos. A internet primeiro e a pandemia mais recentemente mudaram as regras do jogo. Como se adaptaram os criativos, os que pisam o risco, os clientes e de quem ainda não se falou aqui, o consumidor. Susana Albuquerque, um sorriso tranquilo, que não parece ser abalado por polémicas ou mudanças. Hoje aqui no Fala com Ela na Antena 1. Olá, Susana. Olá, Inês. Vamos já arrumar o assunto que nem nos trouxe aqui. Normalmente é que nos trouxe, não é? Neste caso, que nem nos trouxe aqui, a campanha da estante do IKEA, que desarrumou muitas coisas. Enquanto diretora criativa da agência responsável por esta campanha, sentiram que podiam estar a pisar o risco? Sentimos que, de alguma forma, estávamos a falar sobre um assunto que a publicidade normalmente não fala. E isso, quando fazes diferente, estás a pisar um risco, não é? Pelo menos estás a pisar o risco de fazer diferente e de seres reparado. Mas a intenção era essa. A intenção não era ter... Não era que acontecesse o fenómeno que aconteceu, porque eu acho que isso não se fabrica. Não se calcula também, não se fabrica, claro. Mas a intenção era chamar a atenção, sim, surpreender e fazer rir. Conseguir, nós em publicidade hoje em dia chamamos isso publicidade contextual. Uma forma de conseguir chamar a atenção é, de facto, ir buscar um assunto que está na ordem do dia, que está em cima da mesa, que está nas conversas do jantar, que está na vida das pessoas. E isso já não se faz muito? Ou raramente se faz? Isso faz-se... Até se faz, e sabe-se que é uma forma de conseguir... Nós na Poliçá estamos sempre à procura de nos relacionarmos com o outro, de conseguirmos conversar. Nós estamos ali... É uma marca a falar sobre si própria, mas isso tem muito pouco interesse, porque os produtos, na maior parte dos casos, não são tão diferenciados. Mas depois há uma série de valores que estão por trás, sejam tangíveis ou intangíveis, que são aquilo que, de facto, diferencia as marcas. E para nós conseguirmos fazer-nos reparar, importa menos falar sobre nós, importa mais falar sobre o que é que temos que dar para dar ao outro. E então, essa forma de nós brincarmos com assuntos de contexto é uma forma recorrente, não é proibida. Agora, este assunto, de facto, não é comum ser falado em Portugal na publicidade e não é comum fazer brincadeira com isso. Nós somos sérios. Somos muito sérios, sim. Tu falaste em brincar e no riso, já lá vamos, mas é, portanto, com pinças que se traz a atualidade, determinada atualidade, para a publicidade. Alguma atualidade, sim. Somos um país muito, por exemplo, fado e futebol. Fado, futebol, política, sim. A religião. Há assuntos que, de facto, não estamos habituados a que se brinquem com eles. E até acho que o humor tem tido um percurso incrível nos últimos anos, no sentido em que, se calhar, aqui há uns anos era o Herman e ponto final. E hoje em dia há muitos humoristas. E acho que o Ricardo Ruspreiro tem feito um trabalho espetacular nesse aspecto de poder brincar com coisas que de antes não se podiam brincar. Nem o Herman, não é? E ele pode e faz todas as semanas. Porque os tempos também já são outros, não é? Porque os tempos já são outros. Mas na publicidade não... Não. Mas é a minha impressão, ou, de facto, hoje em dia temos muito mais humoristas, comediantes, mas a publicidade deixou de ser esse lugar do riso. Deixou um bocadinho. E porquê? Porque eles o ocuparam, não? Não. Eu acho que vivemos tempos muito escrutinados, não é? E o riso... Tu riste sempre de algo. E quando tu te rires de algo, a probabilidade de vir... E depois, hoje em dia, tens aqui um problema que é os dois lados, não é? Tu falas e já não falas e os outros ouvem. Os outros ouvem, comentam, são ativos, gostam ou não gostam e mostram de uma forma muito ativa quando não gostam. E hoje em dia eu acho que a maior parte das marcas têm medo de fazer rir porque têm medo que depois alguém se sinta ofendido e seja muito ativo na forma como se sente ofendido. E para tu fazeres rir, tens que estar preparada para... Se calhar nem toda a gente vai gostar. Se calhar há gente que não vai achar piada ou há gente que vai ficar ofendida e essa gente pode se manifestar. E isso é o grande risco que hoje em dia muitas marcas não querem tomar. Nós lembramos de um grande clássico da publicidade portuguesa, o Toshin. Até hoje. Até hoje. Será que esse anúncio hoje em dia seria aprovado? Como um transmontano no meio das ovelhas? Aquilo de alguma forma brinca? E podemos encontrar sinónimos para o verbo brincar com um transmontano perdido no meio das montanhas? E aí falar com ovelhas. A associação dos transmontanos, as pessoas ofendidas porque se está a brincar com os transmontanos, hoje em dia iriam fazer algum ruído nas redes sociais. E essa criatividade escrutinada continua a ser apelativa para quem trabalha no meio? Vocês têm muitas balizas, não é? É mais difícil hoje em dia, acho que nós próprios, quando criamos, já estamos a pensar se aquilo vai ter consequências, se se pode dizer, se se pode brincar, se é politicamente correto e é preciso uma grande dose de coragem, seja de quem cria como de quem aprova, e esta responsabilidade é muito partilhada, para fazer alguma coisa que sabes que à partida pode haver gente que não vai gostar e que se pode manifestar. Neste caso da gestante do IKEA, foi politicamente correto? Não foi politicamente... Eu... Foi politicamente incorreto no sentido... Duplamente, não é? Porque, assim, apesar de não ser uma campanha partidária, há uma brincadeira com o contexto político que se estava a viver naquela altura e não é muito comum uma marca fazer isso. Portanto, é duplamente politicamente incorreto. Mas eu também acho um bocadinho sinal dos tempos que estamos um bocadinho cansados do excesso de politicamente correto, porque normalmente é sinónimo de cinzentismo, aborrecimento, norma, formato. E daí também a resposta surpreendente de outras campanhas. Foi muito curioso. Eu acho que já não nos lembrávamos desse efeito. Portanto, a verdade é que a provocação também tem ficado na estante, não é? Sim. Está lá arrumada há algum tempo, não é? E com pó. Porque estamos, de facto, muito cautelosos com o risco. Todos nós. Todos nós. Vemos isso nas nossas relações pessoais, na forma como nos expressamos, nos amigos, nas conversas familiares. Hoje em dia tem que se ter cuidado com tudo, que é uma coisa um bocadinho cansativa, não é? Onde é que fica a liberdade e a liberdade de expressão e o não pensar demasiado em tudo o que se diz e o que se faz, que eu acho que é também definição do que somos, não é? Porque senão... E isso também no lado dos clientes? Isso no lado dos clientes? Sim. Na maior parte dos casos, sim. Porque têm uma responsabilidade, porque são eles, enfim, que estão a suportar, são o nome, em último caso, são o nome que vai aparecer associado a determinado contexto de campanha. Raramente se fala das agências. Fala-se das agências dentro das agências, não é? Sim. O espectador, consumidor, raramente sabem, até ser notícia, como neste caso, não é? Sim, e para todos os efeitos. O último grande responsável daquela campanha é o cliente, porque é a marca dele que está lá. Claro. Mas aí entra, de facto, a marca. E eu até acho que nem todas as marcas podiam fazer aquilo. Acho que a IKEA tem uma tradição de ser uma marca bem disposta, ligeira, brincalhona, que fala com sentido de humor. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar em publicidade. Dos filmes que eu mais gostava era o anúncio de IKEA. Provavelmente não te lembras, porque é um anúncio americano ou canadiano, não tenho a certeza. Realizado pelo Spike Jonze, que era um filme muito emocional, com uma lâmpada que é deitada para o lixo, abandonada, não é? Alguém que decidiu deitar fora uma lâmpada e há assim uma música, a chuva a cair na janela, tu já estás a empatizar com a lâmpada e a pensar, coitadinha da lâmpada, até que entra um sueco no meio do filme e diz, porquê que estás a chorar? É só uma lâmpada. Compraram uma muito mais bonita na IKEA. Pronto, eram outros tempos. Na altura em que, se calhar, eles vieram com essa proposta, de substituir móveis mais rapidamente. Hoje em dia estamos num outro mundo e até isso, hoje em dia, não faz mais sentido e nós queremos é que os móveis durem muito tempo. Mas isso também era uma abordagem politicamente incorreta, que é fazer-te sentir pena de uma lâmpada e depois vir um sueco dizer, és parvo, estás com pena de uma lâmpada. Portanto, existe essa tradição na marca de brincar, de provocar sensações nas pessoas e, de facto, conseguir ter uma relação com elas, porque é assim. Já percebemos que também os clientes domaram e domesticaram as suas exigências, não é? E o consumidor, no meio disto tudo? O que é que o consumidor quer, Susana? São muitos os consumidores, não é? Há muitos consumidores, como há vários tipos de leitores de jornais, por exemplo, fazer uma campanha transversal nunca é o objetivo ou pode ser? Eu acho que pode ser. Eu acho que hoje em dia e, sobretudo, desde que andamos com o computador no bolso, acho que os consumidores, em relação às marcas, muitas vezes querem informar-se, não é? E, ativamente, se precisam de alguma coisa, vão a um site, vão ver um preço, vão comprar modelos. Portanto, estamos perante um consumidor mais informado hoje em dia. Mais informado nesse aspecto, não é? Se calhar eu até quero ir à loja depois para comprovar, mas eu quando vou à loja e se for uma compra de algum preço ou de algum envolvimento, eu já vi, eu já comparei. Já vai brifado. Já vou meio brifado, não é? Portanto, eu estou cá na minha vidinha e quero aquilo que me interessa e procuro e sei, e comparo e sei os preços. E depois, isso é o consumidor, o que compra. Mas atrás do consumidor há uma pessoa. E as pessoas, o que é que as pessoas querem? As pessoas querem toda a mesma coisa. Querem ser entretidas, querem ser sensibilizadas, querem ser tocadas, querem aprender alguma coisa que não saibam. E esse é o lado que nós temos que fazer além de informar. Eu acho que a nossa profissão está mais próxima, como o Bill Bernbach, que é provavelmente o grande guru da publicidade moderna, definiu, assim, nós não só informamos, nós também informamos, mas nós persuadimos. De alguma forma, nós temos que seduzir para alguma coisa que interesse às pessoas. Não tem que haver alguma coisa que lhes interesse a elas. Se encontrasse uma palavra que se anexe aos criativos, seria sedução? Sedução, provavelmente, sim. Sim. E aí é onde entra a arte, a linguagem cinematográfica, a escrita, alguma poesia, as figuras de estilo, porque são essas ferramentas que, em cima de uma mensagem racional e de verdades, que têm que ser verdades ou do consumidor, ou do produto, ou da marca, depois nós adereçamos com arte para que a mensagem consiga vencer a invisibilidade, porque eu só ando à procura do que me interessa, mas depois, por acaso, sem eu procurar, pode haver alguma coisa que vem ter comigo e que me chama a atenção exatamente por essa capacidade mais poética de me chamar a atenção e de me seduzir. No fundo, é sempre a sedução, porque ainda agora falavas dos humoristas, os humoristas estão ali ou os comediantes estão ali em cima do palco a tentar seduzir a plateia com uma gargalhada, não é? Nós vivemos em função dessa sedução e a publicidade muito mais ainda, não é? Não é necessariamente uma sedução romântica, mas é uma sedução, sim, para eu tenho aqui alguma coisa que te interessa. Claro. Que te faz rir, que te faz sentir, que te faz pensar, que faz alguma coisa em ti. Os criativos, as criativas também, continuam a fazer campanhas onde a provocação é muitas vezes rejeitada? Ou seja, apesar das tais balizas dos nossos critérios, tudo muito mais domesticado, continua a arriscar-se, mesmo que depois se recebam uma nega? Sim, acho que essa tem que ser e continua a ser a definição do nosso trabalho. Nós somos sonhadores, nós recebemos um desafio e que são sonhadores. Sim, acho que somos, temos que ser, senão acho que não, acho que a capacidade criativa morre no dia em que deixarmos de sonhar. Nós já sabemos que todos os processos vão ser complicados, vão ter constrangimentos de dinheiro, do que é preciso dizer exatamente, mas primeiro nós temos que voar alguma coisa, temos que sonhar e depois logo logo nos vão aterrissar. Sou 30 anos, depois continuas a voar? Continuo. Eu não sou nada voadora no dia-a-dia, sou muito pragmática. Mas sempre que aparece um desafio, que eu acho que é um desafio, continuo a ver muitos desafios que me fazem sonhar e que eu imagino, aqui vamos fazer uma coisa incrível. Ah não, mas este cliente é um chato. Não, não interessa. Tenho a certeza que desta vez há sempre uma esperança. Eu continuo a acreditar em muitos projetos que me aparecem que nós vamos conseguir fazer uma coisa especial e com valor. Isso é bom para motivar as equipas? E valor, atenção, para mim é muito importante também ter valor para quem vê. sentir que aquilo que nós falamos, fazemos... Não é uma fraude? Não é uma fraude, não é mentira e deixa uma pegada positiva. Hoje em dia fala-se muito nisso, não é? Se esboçar um sorriso, se fizer alguém esboçar um sorriso ou se fizer alguém aprender uma coisa que não sabia ou ver alguma coisa que ela achou que valeu a pena... Já está a ganho. Já está a ganho. Imagino que haja muita gente nova com imensas capacidades no meio. A internet mudou de facto as regras do jogo? Mudou muito porque de antes era muito... Era difícil ter impacto mas era muito mais fácil porque as pessoas estavam todas sentadas no sofá a ver os mesmos programas de televisão à mesma hora e depois no dia a seguir chegavam ao trabalho ou onde fossem e comentavam ou comentavam a jantar na família e hoje em dia está cada um no seu aparelho a ver a sua coisa. muitas vezes sem bloco publicitário e as pessoas fragmentou-se muito. Já é muito mais difícil chegar a muita gente. Ainda se houve muita pergunta tu não viste e vamos a correr ver porque não apanhámos todos lá está o mesmo canal o mesmo canal de difusão neste caso que já nem é a televisão muitas vezes já não é muitas vezes a televisão muitas vezes os anúncios chegam-nos através das redes sociais hoje em dia. Sim. E a pandemia o mercado adaptou-se ao mundo depois dela ou nada mudou muito? Eu achava que ia mudar muita coisa acho que não mudou tanta coisa acho que nós rapidamente voltámos a um mundo pré-pandemia mais ou menos parecido acho que sim mas acho que algumas coisas mudaram por exemplo estes novos modelos de trabalho híbridos eu tenho a certeza que nós precisamos de estar juntos pelo menos em atividades criativas sinto 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 que é fundamental haver um acho que é um contexto que contagia que se não existir acho que o trabalho é mais pobre agora não acho que tínhamos que estar cinco dias por semana das nove às seis todos a toda hora juntos por exemplo no nosso caso o que encontramos foi estamos juntos três dias por semana e depois há dois dias que as pessoas se quiserem vão ao escritório se não quiserem podem trabalhar de casa há muitos modelos diferentes As pessoas são mais produtivas nesses três dias? Depende das pessoas mas eu acho que as pessoas são mais produtivas quando têm esta flexibilidade e há muita gente que é mais produtiva em casa o problema é que uma empresa uma agência criativa a cultura que tu tens numa empresa em que tens pessoas mais novas e mais velhas mais experientes e menos experientes precisamos muito estar uns com os outros e nós no nosso caso somos pessoas muito diferentes em que eu acho que nós ganhamos muito de estarmos uns com os outros as pessoas almoçam juntas fumam juntas tomam café e conversam e eu acho que esse contágio é muito bom e se tu tiveres sozinho em casa eu acho que podes ser mais produtivo conheço muito casos de pessoas que são mas acho que se perdem coisas que não têm a ver com produtividade tem a ver com riqueza vamos vamos à primeira canção a tua primeira escolha o que é que vamos ouvir Suzana? então escolhi acho que foi das últimas letras que mais me chamam a atenção é uma música de Tim Bernardo chamada Ela e é sobre é uma coisa que se fala muito hoje em dia que é a empatia e a saúde mental mas eu acho que é mais fácil falar do que pôr em prática e eu ouvi aquela letra e fiquei arrepiada porque é sobre alguém que é atento ao outro e eu acho uma letra linda vamos ouvir o Tim Bernardo então Suzana Albuquerque diretora criativa da Usina preside ao Clube da Criatividade de Portugal era urgente deixar de ser o clube dos criativos no masculino para ser o clube da criatividade ou não tem nada a ver com isso não tem só a ver com isso mas tem a ver com tem a ver com uma necessidade de inclusão sim não só de género mas eu acho que a policidade mudou muito nos últimos anos algumas coisas para melhor outras coisas para pior para quem vem de fora provavelmente acha só que está menos divertida mas a própria cultura no mercado da policidade quando eu comecei a trabalhar nos anos 90 era uma uma cultura bastante masculina e muito exclusivista muito de elite nós e o clube dos criativos nasceu um bocadinho com essa coisa de um clube à parte nós os criativos com um propósito muito saudável e muito bom que era elevar o critério promover o bom trabalho que se fazia cá pôr os nomes das pessoas que faziam o trabalho nas fichas técnicas para não haver aquele anonimato das equipas criativas portanto havia todos os bons motivos para fazer aquele clube mas era o clube dos criativos e aquilo que aconteceu nos últimos anos e foi isso que nós sentimos e por isso pedimos para pedimos à comunidade perguntámos à comunidade para reformular para reformular é que a criatividade não é só feita pelos criativos isto que nós falámos por exemplo da IKEA se a IKEA não tivesse tido a vontade e a coragem de pôr aquela campanha na rua nós podíamos tê-la feito mas tinha ficado na gaveta de uma outra estante qualquer nós precisamos de muita gente para que existam boas campanhas e boas ideias precisamos dos criativos obviamente o coração é onde nascem as ideias mas precisamos de bons retratégas bons clientes que aprovem bons setores de projeto boas produtoras bons realizadores bons músicos e então nós achámos que era muito mais justo ser um clube que agrega todas as pessoas que trabalham e que querem valorizar a criatividade do que só aqueles que têm as ideias que é curto porque tu também és criativa em muitas dimensões e muitas funções então para nós interessávamos muito mais promover o objeto criativo do que o departamento criativo e essa foi a razão da mudança Como tem sido a ascensão das mulheres neste mercado da publicidade? Muito difícil Lento e difícil Muito lento e muito difícil não é só em Portugal é no mundo inteiro e não é só na publicidade está estudado e comprovado em Espanha há um coletivo que se chama Mais Mulheres Criativas que tem estudado e identificado os vários motivos a maternidade é uma questão porque a partir do momento em que aparecem os filhos normalmente as mulheres muitas delas desistem de uma carreira e é muito difícil conciliar a forma como a sociedade está organizada os horários que se impõem é difícil de facto conciliar a não ser que seja um trabalho dividido e ainda não é então o que é que nós vemos que nos departamentos criativos sobretudo em design há muitas mulheres na publicidade há menos mulheres mas há algumas mas depois quando vamos aos níveis de chover mas isto acontece em muitas indústrias em muitos mercados praticamente não há mulheres diretoras criativas eu acho que hoje em dia porque muitas delas desistem acho que já houve tempos em que o próprio ambiente era bastante masculino eu nunca senti atenção eu tive a sorte eu tive duas diretoras criativas quando comecei a trabalhar então eu tive ótimas referências mas a maior parte das pessoas não tem não tem isso pouco tempo depois de começar a trabalhar estive aos 64 quadros como diretora criativa depois mudei para outra agência onde tive a Judite Mota que aliás ainda trabalha eu sempre tive referências femininas femininas só que há poucas mais e depois como como é que integraste a maternidade nesse trabalho que pode ser um trabalho sem horários com muita ajuda por um lado com muita ajuda familiar dos avós empregadas de alguma divisão de tarefas entre mim e o pai e depois também com se calhar com um excesso de trabalho que eu acredito que muitas pessoas não estejam dispostas a dar com noites fins de semana porque tens essa paixão porque tenho essa paixão de alguma forma tenho acho que eu não muitas pessoas dizem às vezes mas trabalhas demais ou trabalhas demasiadas horas e eu assim se estiver a fazer uma coisa que não gosto fico logo farta mas quando estou realmente entusiasmada envolvida é quase é uma fonte de prazer o prazer que me dá quando o projeto fica fechado e as coisas são boas é uma coisa que me alimenta muito portanto havia essa vontade minha de investir as miúdas iam para a cama e eu abri o computador e ficava mais uma ou duas horas e eu sei que nem toda mas eu acho que nem toda a gente muitas vezes fala mas precisamos de mais mulheres diretoras criativas precisamos se elas quiserem eu quis nunca ninguém me barrou o caminho eu acho que as mulheres não têm todas querer o mesmo o que eu acho que é muito importante é garantirmos que se elas quiserem têm as condições os empurrões os incentivos que precisam para ser olha volto à série Mad Men que na altura me marcou muito eu confesso que fui muito fã de Mad Men provavelmente se visse agora a série não ia achar a mesma piada já também com as minhas balizas que são outras não é? Bom, mas a série Mad Men tinha nas mulheres as secretárias repare-se claro que estamos a falar de outras décadas mas e tínhamos uma criativa que demorou muito tempo para ser respeitada a Peggy a Peggy estamos muito longe dessa realidade ainda assim eu acho que estamos muito longe dessa realidade e acho que tem que haver essa conciliação em relação à maternidade tem que haver os exemplos e eu acho que em Portugal lá está é difícil falo daquilo que sei eu nunca senti nunca senti machismo no ambiente em que eu vivi mas eu trabalhei e vivi em Espanha quatro anos e lá senti um ambiente muito masculino lá senti que se não gritas não te ouvem porque pronto porque é pelo menos as agências onde vivem a Espanha porque é cultural eu acho que estamos muito longe dessa realidade mas estamos muito longe mas também temos que ver às vezes algum machismo um bocadinho incaputado aqui há uns tempos houve uma conversa entre dois amigos do mercado uma amiga minha e outro amigo que trabalham em publicidade e que achavam-se das poucas diretores criativas que existem no mercado e ele comentava mas conhece assim tantas mulheres excepcionais que dessem boas diretores criativas e ela respondeu-lhe mas conhece assim tantos homens excepcionais que deem bons diretores criativos e ele calou-se e deu-lhe razão e isso está aí que é de facto um homem tem como evolução natural na sua carreira não precisa de ser excepcional e o passo normal será e não é questionado e não é questionado e a mulher tem que provar o dobro isso eu acho que ainda vivemos quem eras tu adolescente Susana porque ninguém adolescente diz que quer ser publicitário pois não claro não eu queria no décimo segundo queria entrar em comunicação social ou direito só que o meu ano de entrada na faculdade foi o primeiro ano da prova geral de acesso e eu tive zero na composição que valia 50% então lá se foram os meus sonhos de entrar em direito ou em comunicação social e fiquei sem pensar fiquei a pensar espero mais um ano mas depois tinha uma amiga que ia para a publicidade e a irmã dela já estava no curso e eu pensei vou experimentar e a verdade é que assim que entrei no curso não só gostei muito de toda a base de ciências sociais que era o primeiro ano como o meu interesse pela área foi crescendo e eu comecei a trabalhar numa agência no último ano em que ainda estava a estudar e nunca mais questionei valia uma altura que tinha tinha aquelas dúvidas assim meio de éticas éticas no sentido de é mesmo isto é mesmo isto que eu quero fazer na vida vender produtos às outras pessoas é mesmo isto que eu quero fazer mas depois fui-me reconciliando com a ideia e também pensando que seria muito pior ser advogada jornalista por questões éticas também por questões éticas sobretudo jornalista talvez fosse mais interessante acho que era provavelmente das grandes paixões que eu tinha eu lembro-me ter uma máquina de escrever e fazer revistas em casa recortava e fazia artigos mas eu na verdade aquilo que eu mais gosto na publicidade para já eu acho que é possível ter uma ética na publicidade acho mesmo e conheço muita gente que tem essa integridade de haver dizemos verdades não dizemos mentiras e trabalhamos com clientes que também se recusam a dizer mentiras e depois eu acho que nós enquanto vivemos numa sociedade capitalista temos ali um papel temos um papel informativo temos um papel também de entretenimento eu dou-se eu para mim a publicidade está tanto na economia como na cultura pop e nós temos imensos casos na história desde Toulouse-Lautrec Andy Warhol Fernando Pessoa sim estamos ao serviço da economia e do capitalismo e vendemos produtos mas também divertimos fazemos sonhar a entretemos a informamos e eu acho que acho que há coisas piores para fazer na vida Qual foi a tua primeira grande campanha? Uma de que te orgulhes ou várias? Assim das que eu mais gosto muito mais do meu trabalho como diretora criativa do que como criativa porque eu acho que eu era uma criativa muito insegura e ultrapassei isso quando passei a ser diretora criativa Passaste a treinadora? Sou daqueles casos que eu acho que sou melhor treinadora do que jogadora de futebol acho que me tornei bastante mais segura quando passei a ser treinadora era demasiado insegura para ser uma criativa de excelência acho eu Porque és mobilizadora é isso? Passei a ser mais mobilizadora e quando era só com o meu trabalho acho que desistia mais facilmente das ideias e quando é com as ideias dos outros acho que tem essa capacidade de reconhecer uma boa ideia e de lutar muito por ela e de fazê-la acontecer bem das campanhas que mais me orgulho mais antigas é uma campanha já bastante antiga e depois eu gosto de experimentar coisas novas na publicidade nós sabemos que um anúncio é normalmente um filme de 30 segundos ou um cartaz como este aqui há mas o que mais motiva são aquelas coisas que nem parecem publicidade e nós aqui há muitos anos antes de eu ir para a Espanha fizemos uma campanha que foi dos projetos que eu mais adorei fazer que era na verdade foi a primeira série feita para o Youtube por uma marca que se chamava Na Casa deste Senhor que era para uma cerveja que já não existe que é a cerveja Tagos foi um projeto que nós fizemos com o Carlos Afonso na altura ele tinha esta personagem que era este senhor que fazia aquelas entrevistas na Rua as pessoas bondagens e ele tinha aquela história e nós conseguimos tornar aquilo numa campanha criámos e produzimos a série para o Youtube transformámos depois aquilo numa campanha nas universidades com cartazes com um blog com extras da série e aquilo foi um projeto mesmo divertido e que teve um sucesso enorme dentro daquele target universitários e acho que é assim dos trabalhos mais antigos dos que eu mais me orgulho de ter feito e depois há muita coisa recente que eu me orgulho muito de ter feito Já falámos da pandemia enfim eu que estou de fora mas pelas pessoas todas que felizmente fui conhecendo vejo agências que encolheram outras adaptaram-se evidentemente publicitários que já foram enormes considerados gênios e que estão agora noutra situação enfim as transformações do mundo também abalaram os egos e a publicidade a criatividade como quisermos chamar também é um sítio de egos nem sempre terá sido fácil assistir a estas mudanças Sim tudo é muito efêmero e nós com agora com 53 anos vejo isso mais claro do que nunca e a publicidade é um mundo muito efêmero e também é um mundo de egos ou estou enganada não é assim tanto? Acho que já foi mais acho que hoje em dia já não existe essa coisa dos anos 90 do one man show acho que isso já não existe isso foi muito anos 90 é muito anos 90 acho que os anos 90 eram era mesmo o mundo dos egos da policial ganhava-se muito dinheiro os egos insuflavam-se muito e era muito one man show acho que hoje em dia há muito menos dinheiro isso também traz coisas boas não traz coisas só más e é um trabalho bastante mais tu precisas de mais gente para fazer as coisas acontecerem é muito difícil hoje em dia uma pessoa sozinha fazer tudo tu precisas de equipas maiores para as coisas acontecerem e talvez por isso eu acho que o ego é muito importante tu precisas de ter alguma afirmação alguma segurança para fazer as coisas andarem para a frente porque senão é tão fácil destruir uma ideia tu tens uma ideia e começas eu estou sempre a dar aquela imagem de é um bebê é um recém-nascido a caminhar na A5 na autostrada sozinho começam a vir os carros a passar por cima dele e a atropelá-lo ou o bebê vai bem protegido e forte e musculado para poder caminhar ali na A5 ou então é destruído em três tempos portanto o ego eu acho que o ego ajuda-te a defender as ideias tu precisas ter essa afirmação de o eu de proteger as ideias mas depois também não te deslumbras estás muito contigo própria porque não vale a pena agora estás aqui estás bem e faz uma coisa ótima e rapidamente e se não de alguma forma fores acompanhando o ar dos tempos porque agora a inteligência artificial e agora os vídeos em inteligência artificial e daqui a um mês vai ser outra coisa qualquer e tu eu acho que é impossível tu dominares tudo mas tens que ser curiosa em relação a tudo e aceitar porque as coisas estão sempre a evoluir e a partir do momento em que tu perdes essa vontade essa curiosidade de acompanhar o barco rapidamente ficas para trás apesar de a essência as histórias as ideias as bases são sempre as mesmas tu tens sempre que ter alguma coisa que toque os outros só que depois as técnicas e as formas de chegar às pessoas é que vão mudando mantens essa curiosidade mantém estás muito atenta sim não posso dizer que é igual ao que já foi anos atrás sou mais seletiva porque o tempo também vai encolhendo mas sim continuo a ser muito inquieta e muito curiosa talvez seja assim a maior qualidade a curiosidade é o melhor motor acho eu o que é que tentas Susana na tua posição de diretora criativa e sócia de uma agência que deu que falar nos últimos tempos mas que não vive apenas de uma campanha evidentemente deixar que o politicamente correto não vença sempre ou vença o que é que tentas fazer tu enquanto diretora criativa eu acho que nós não temos um tom de agência não é suposto termos aquelas campanhas bem humoradas de IKEA tem a ver com o tom da marca IKEA nós por exemplo fizemos muitos projetos para Samsung que nos deram muita visibilidade e Samsung não é uma marca humorística é uma marca muito mais épica tecnológica portanto este tom da agência tentamos que não exista nós somos experimentalistas e curiosos em relação aos formatos e à publicidade que se faz hoje mas estamos sempre a tentar trabalhar para o tom da marca nós fazemos a publicidade do Aldi fazemos a publicidade de Mimosa e uma não tem nada a ver com a outra agora aquilo que nós tentamos sempre e que eu tento como diretora criativa e não sou só eu nós somos duas diretoras criativas nós tentamos sempre que o trabalho de alguma forma chegue às pessoas que não seja invisível se houver um algo que se mantém em tudo o que nós fazemos é lutamos muito para que não seja invisível porque de facto eu acho que esse é o grande inimigo da publicidade 90% do trabalho que se produz é completamente invisível ninguém repara nele e isso é é o mau trabalho é dinheiro detado à rua agora falaste na campanha épica durante muito tempo insistiu-se muito nessas campanhas éticas éticas não épicas que chegavam ao coração das pessoas ou que provocavam aquele arrepio com aquela determinada música e se abandonou-se um bocadinho o mundo manifesto aquela música e a voz sim graças a Deus porque não era de todo uma coisa que te interessasse não não quando eu falo de épico no caso de Samsung nós fizemos muitos projetos para eles o que nós fazíamos era aproveitar os telefones para fazer algo que nunca tinha sido feito para demonstrar a capacidade técnica dos telefones quando eu falo de épico é fizemos por exemplo uma fotografia da costa de Portugal inteira a 943 quilómetros de fotografia em que nós com um telefone fotografámos desde Moleda até Monte Gordo e depois colámos as fotografias todas e as pessoas podiam navegar na foto rodámos a primeira curta-metragem do Fernando Pessoa com um telemóvel fizemos um espetáculo holográfico do António Variações com a banda do Sérgio Praia para ser fotografada e filmada à noite em baixas luzes com o telemóvel portanto quando eu falo de épico é este tipo de fazer coisas que as pessoas pensam como é que eles fizeram isto e não aquele formato manifesto com uma voz a dar-nos lições de moral com uma música emocionante isso acho que não ao contrário do Don Draper não chegas ao teu escritório e bebes um whisky não por acaso não eu e a Andréia que é outra diretora criativa da agência já combinámos que queremos pôr um bar na nossa sala com aquelas garrafas de whisky do Don Draper mas lá dentro estão tizanas chás pronto e nós vamos mas é brincar um bocadinho só com com esse com esse mundo do qual felizmente já estamos distantes ainda que mais uma vez diga eu era uma fã incondicional do Madman e acho que aprendemos muito quem está de fora para vocês não tanto para vocês publicitários mas quem estava de fora percebeu como funcionava e em alguns casos como ainda funciona Susana o que é um dia bom para ti? um dia bom para mim? já percebi que não é chegar ao escritório e abrir uma dessas garrafas não atenção inevitavelmente eu vou dizer que um dia bom para mim é um dia em que eu não estou a trabalhar e estou na praia no Algarve com água quente e estou com as minhas filhas e vou estar com amigos e vamos jantar isso vai ser um dia bom mas eu tenho muitos dias bons a trabalhar eu tenho dias excelentes quando nós conseguimos aprovar uma ideia que adoramos quando conseguimos produzi-la bem quando a lançamos e há boa reação das pessoas isso para mim é um dia ótimo eu sou muito feliz a trabalhar que bom vamos ouvir outra canção o que é que será depois do Timber Martes? que é tão indecisa agora é na segunda mas acho que vou acho que vamos ouvir a garota não ela tem uma também é por ser uma descoberta recente descobri descobri ao vivo vi a primeira vez ao vivo ia cantar esta canção que é O que mulher é essa? e é uma canção que fala da publicidade e fala também muito dos clichês e nós na publicidade temos o poder de perpetuar clichês mas também temos o poder de os combater e nós pensamos muito nisso todos os dias e esta canção acho que é uma letra belíssima sobre isso Susana Albuquerque obrigada por teres vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1 ainda conversamos mais um bocadinho no podcast Susana Albuquerque presidente do Clube da Criatividade de Portugal qual é o verdadeiro já aqui explicaste a questão de ser agregador e portanto ter mudado o nome mas qual é o verdadeiro papel do clube nós que estamos de fora nunca percebemos bem a utilidade destes organismos destes lugares o que é que congrega o que é que faz o Clube da Criatividade junta pessoas sim mostra produtos campanhas neste caso mostra quem as fez é um bocadinho isso sim o clube nasceu primeiro para organizar um festival e um livro em que se queria dar visibilidade aos criativos 25 anos depois continua a ser o grande objetivo do clube é dar visibilidade só que hoje em dia essa visibilidade espalhou-se nós temos o lado da visibilidade do festival em que nós damos visibilidade aos melhores trabalhos do ano às agências que estiveram por trás aos clientes aos criativos às marcas depois damos visibilidade a quem está a começar temos muitas iniciativas para jovens criativos briefs abertos portfólio doctor em que profissionais mais experientes ajudam os mais novos a fazer a melhorar o seu portfólio o portfólio night em que tens speed datings com 25 diretores criativos para mostrares o trabalho e eventualmente conseguires um emprego portanto temos muito trabalho dedicado a jovens criativos temos um programa de estágios também que chamamos safari criativo temos um lado também de internacionalização porque temos uma ligação ao clube dos clubes da Europa portanto o trabalho que é premiado em Portugal depois também concorre fora e tentamos também ajudar a internacionalizar criativos através de outras iniciativas com essa associação portanto se eu tivesse que resumir numa só palavra seria dar visibilidade dignificar e valorizar o trabalho criativo basicamente é isso depois temos muitas iniciativas organizamos um festival fazemos jantares com palestra tertúlias sobre assuntos fazemos formações portanto tudo aquilo que possa interessar a quem trabalha em criatividade nós tentamos ajudar os prémios lá fora continuam a ter o mesmo valor menos deixei de ouvir falar tanto como a determinada altura ouvia falar acho que depois quando há muito tudo perde valores e hoje em dia há tantos festivais que é difícil que cada um valha muito carne obviamente continua a ser uma referência mas mesmo carne está muito diferente se vires hoje em dia a definição do festival de carne é creativity for progress ou algo assim porque antigamente carne era o festival e continua a ser o problema é que nos últimos anos com esta opção lá está do politicamente correto e de salvar o mundo e a nossa indústria tu vês que carne está muito comprometido e os trabalhos que são premiados em carne muitos deles têm esta agenda de progresso claro que continua e não quer ser injusto ainda no último ano houve trabalhos que saíram premiados que eram por trabalho comercial divertido que vende produtos mas depois há uma grande grande porcentagem de trabalho que tem este objetivo de melhorar a sociedade que é muito que eu acho que é muito legítimo a questão é depois não é trabalho que se veja muito no dia a dia nos países muito daquele trabalho às vezes é feito só para festival e isso eu sou absolutamente contra porque eu acho que aquilo que se permeia nos festivais tem que ser resultado daquilo que se fez objetivamente a tal verdade a tal ética profissional tem que vir aí também não é? nós temos que permear aquilo que aconteceu e não fazer coisas para serem permeadas o problema dos festivais hoje em dia é verem muitos eu acho que os festivais continuam a ter valor acho que é muito importante haver um festival local que distingue quem está a trabalhar e quem faz bem e obviamente que é importante haver festivais internacionais que dão projeção e se calhar até alguma ambição de agências poderem vir a trabalhar para o mercado internacional que seria uma coisa desejável é uma área que se pode perfeitamente exportar não temos matérias-primas finitas como minérios nós podemos exportar criatividade porque não isso impressiona os clientes também acho que os clientes gostam obviamente gostam gostam de ser reconhecidos e gostam de ganhar prêmios internacionais têm esse valor eu acho que quem é apaixonado pelo que faz e quem quer fazer bem obviamente que gosta gosta de ser reconhecido e os festivais cumprem esse papel como é que tu com esse sorriso cândido consegues dar a volta a um cliente chato não passa por ti passa muito por mim eu nunca tentar eu sou bastante argumentativa é verdade mas eu acho que sou acho que sou bastante honesta o dar a volta eu quando estou convencida de uma coisa tento com com bastante empenho mostrar o meu ponto de vista muitas vezes perco batalhas como é que é Susana que já não tem o sorriso cândido quando perde as batalhas como é que ela se comporta como é que ela leva uma nega para casa levo muitas vezes negas para casa e tenho uma particularidade que eu acho que não é não é uma qualidade provavelmente é um defeito nesta profissão ou se calhar também eu acho que as nossas qualidades são sempre os nossos defeitos eu eu muitas vezes percebo o lado dos clientes eu percebo o meu pões-te portanto nas tamanquinhas dos clientes também sim com alguma com alguma facilidade com alguma facilidade se eu estou profundamente convencida de alguma coisa consigo ser chata até ao osso mas se há se eu ouço um argumento e percebo que objetivamente para eles a coisa tem que ser de outra maneira também sou com alguma facilidade consigo perceber o lado deles será essa a chave para lidar com os clientes eu quando falo dos clientes pelo que fui ouvindo ao longo de décadas é uma parte muito complicada não é porque enfim os clientes têm o dinheiro e com o dinheiro têm as suas exigências às vezes caprichos a arte de lidar com clientes passará por vocês se porem nos sapatos deles eu acho que isso é meio fundamental aquela música do Tim Bernardes não é não é inocente eu acho que hoje em dia fala-se muito disso falas muito de ah é muito importante pôr-te nos sapatos dos outros mas é muito difícil pôr isso em prática e eu não estou a dizer eu tenho muita dificuldade de fazer isso por exemplo na relação com as minhas filhas e temos choques há um choque geracional muito grande mas com os clientes eu tenho alguma facilidade em pôr-me nos sapatos deles eles às vezes dizem coisas que eu vejo que há pessoas na sala que acham absurdo e eu olho para aquilo e penso assim não sempre há alturas em que eu uso coisas e penso isto não tem pés nem cabeça e digo não desta forma mas de outra mas há coisas que eles dizem que eu penso ele tem razão eu acho que nós nós temos a nossa agenda nós queremos fazer um trabalho criativo que seja inovador que seja diferente que rompa que surpreenda eles têm a agenda deles eles querem vender ter uma marca forte e que a publicidade que a criatividade ajuda a fazer isso e é bom quando nos encontramos quando nós conseguimos fazer quando nós conseguimos romper e eles ao mesmo tempo conseguem vender mas às vezes afastamos-nos aquelas bolinhas que se afastam e se aproximam e quando estamos muito afastados e eles dão argumentos que eu penso eles têm razão quer dizer nós trabalhamos para eles isto não acho que é a grande diferença para a arte se eu eu não estou no meu estúdio a fazer aquilo que me apetece tens tens um um objetivo claro e definido tens um alvo não é? Suzana o que é que seria um dia bom para Portugal? um dia bom para Portugal eu acho que acho que era um dia que Portugal acordasse otimista somos somos muito céticos acho que somos muito negativos e para mim otimismo não é aquele otimismo pacóvio de tudo é maravilhoso não acho que otimismo para mim e eu por exemplo em relação à publicidade e muita gente fica chocada mas como é que tu continuas a acreditar eu sou profundamente otimista no sentido de eu imagino eu consigo imaginar uma coisa boa que eu quero e trabalhar para isso e acredito que ela pode ser possível de acontecer e eu acho que em Portugal muitas vezes nós autoabocotamos somos negativos não temos essa capacidade de imaginar coisas boas que queremos que aconteçam que eu acho que é meio o primeiro passo para depois então a seguir trabalhares para que elas aconteçam mas isso não é só falta de confiança? pode ser pode ser podemos ser podemos sofrer de falta de confiança somos tristes que também é uma coisa que às vezes inspira a poesia mas que nos dá aquele estado de ânimo um bocadinho para baixo é isso se calhar é muita falta de confiança conheceste esse contraste quando estiveste em Espanha? sim muito muito diferente muito diferente o espanhol eu só conheço Madrid e só conheço o contexto de trabalhar em Madrid em duas agências mas há ali uma alegria e um entusiasmo e um meio autobombo de as coisas que se faz valorizar-se aquilo que se faz e apreciar o que se faz e puxar pelo que se tem de bom e apregoar isso a sete ventos e nós acho que somos os primeiros sempre a atirar-nos a baixo e isso acho que nos atira muito para trás Suzana muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela foi ótimo conversar contigo muito obrigada a coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito e fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor eu acho que deve depender de cada pessoa eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema tento ser o mais indigível possível estamos a dizer quem somos e a primeira frase que ele me disse foi Fala Com Ela há sempre uma resposta para todas as questões